Olá, muito boa noite a você, nós da Globo News agradecemos a sua presença com a gente aqui no Jornal das 10. Eu sou Heraldo Pereira, veja os destaques desta segunda-feira. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, quebra o sigilo de Michel Temer. É a primeira vez que um presidente brasileiro, no exercício do mandato, tem o sigilo bancário quebrado por ordem judicial. Cadeia para o ex-presidente da BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo. A Polícia Federal investiga fraude no controle de qualidade da carne de frango. A empresa perde 5 bilhões de reais em valor de mercado. Especialistas analisam o impacto para as exportações brasileiras. E o governo tenta acalmar os consumidores. O risco à saúde pública, neste caso da operação, não está devidamente configurado. Veja ainda. Exclusivo, um delator da Lava Jato no Rio, confirma que pagava propina dos empresários de ônibus ao então presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. Eu entreguei ao deputado Luciani, através de quem ele determinou, em torno de 18 bilhões e 650 mil reais. Eu conversei com o ministro da Segurança Pública. Ele deu o número ao desafio no Rio de Janeiro. Um milhão de cariocos vivem um regime de exceção, sem direitos e garantias condicionais. E a gente vai embarcar numa viagem pela BR-101, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Estamos chegando na nossa primeira parada, São José do Norte. Olá, boa tarde. O Jornal das 10 já começou. A assessoria do presidente Michel Temer disse agora há pouco que ele ficou sabendo pela imprensa que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra do sigilo bancário dele e que já solicitou ao Banco Central os extratos do período em que o sigilo foi quebrado. Quem tem mais detalhes dessa história é o repórter Marcelo Cosme, com quem eu converso agora. Boa noite, Cosme. Oi, Heraldo. Boa noite. No início da noite de hoje, a revista Veja divulgou a informação de que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, tinha determinado a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer, de janeiro a junho do Norte.